Estamos nos perdendo por coisas tão furtas Sempre que brigamos por coisas inúteis A gente fere o coração Foto com os amigos em todas as baladas Eu aqui sem sono pela madrugada E o meu lugar era com você Esse seu orgulho te afasta de mim Sente seu cheiro e não está aqui Me faz saber onde você está Não sei se é verdade ou se você me engana Nas fotos que postou do fim de semana É diferente do que me diz Que tá triste mas nas fotos você tá feliz Venho de tão longe pra ficar comigo Agora vem falando que sou o tempo perdido Eu sou fraco pra entender Disse que nunca mais me liga Eu tô pagando pra ver Oh 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 O cara era com você Esse seu orgulho te afasta de mim Sinto seu cheiro e não me está aqui Me dói saber onde você está Não sei se é verdade ou se você me engana Nas fotos que postou do fim de semana É diferente do que me diz Que tá triste mas nas fotos você tá feliz Tu veio de tão longe pra ficar comigo Agora vem falando que só o tempo perdido Eu sou fraco pra entender Não sei se é verdade ou se você me engana Nas fotos que postou do fim de semana É diferente do que me diz Que tá triste mas nas fotos você tá feliz Tu veio de tão longe pra ficar comigo Agora vem falando que só o tempo perdido Eu sou fraco pra entender Dizem que nunca mais me liga Eu tô pagando pra ver